E aí galerinha do meu canal, eu cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje aí eu vou estar falando sobre tatuagens, isso mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de pierce, tatuagem, enfim, de tudo aí desse mundo, entra aí no canal, se inscreva, não fica só aí assistindo sem se inscrever. Então, não esqueça também de comentar, deixar o seu like, ajuda aí o canal a crescer, bora compartilhar com a sua galerinha. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou estar dando umas diquinhas aí de locais que vocês não devem fazer a sua primeira tatuagem. Pelo amor de Deus, vou selecionar os locais aí por experiência própria, se você quiser fazer a sua primeirinha, para você não ficar triste, assiste esse vídeo até o final que vai servir para você. Então, vem comigo, após a vinheta. Tá na indecisão, ou que tá aí na loucura, querendo fazer a primeira tatuagem. Vou dar aqui umas dicas para vocês de locais que vocês não devem tatuar, tipo assim, de primeira vez. Por exemplo, eu tenho várias tatuagens, galera, principalmente em algumas partes que não é visível, tá? Tipo, tem o tatuagem na coxa, tem o tatuagem aqui por dentro do braço, enfim. Poucas são visíveis, né? Mas tem no braço, ó. A ideia aqui é fechar o corpo, tá? Mas tá difícil porque, ó, tá difícil. Mas, quando tiver, a gente vai... Continuidade a esse longo processo, né? Mas, por enquanto, é o que temos aí. Então, assim, você quer fazer a sua primeira tatuagem, vamos lá, galera, ó. Vou dar uma dica aí, experiência própria também, porque já tatuei, vocês sabem, né? Me considero hoje uma ex-tatuadora, galera. Eu não tô mais atuando no ramo da tatuagem, porém, vou te dar a dica pra vocês aí de locais que vocês não devem escolher. Principalmente pra quem tá começando a se tatuar, galera. Por quê? Porque vocês vão ficar desanimado, vão criticar o profissional, vão começar a achar que o cara fez cagada e nem sempre é cagada do profissional. Na maioria das vezes, é só o lugar que você escolheu pra ser a primeira, não foi legal. Então, vamos lá. Primeiramente, não tatue o rosto, tá? Nunca tatue o rosto de primeira tatuagem, por exemplo. Porque se você não tiver uma profissão que você já atua em um trabalho que ainda implica com tatuagem no rosto, implica até com tatuagem em qualquer outro lugar, mas no rosto principalmente. Então, assim, se você ainda não tem uma profissão, você tá estudando pra algo, pesquise muito bem sobre, tá? Mas não faça de primeira tatuar o rosto. O rosto é sempre o último lugar que a pessoa vai fazer e é quando a pessoa gosta muito. Tipo, eu tatuei, ó, por quê? Mas, ó, esse aqui foi minhas últimas tatuagens. Praticamente, por quê, galera? Porque eu já tenho um emprego e porque eu também atuo no ramo aí do piercing se eu quiser voltar a fazer tatuagem. Supondo que, ah, fiquei desempregada. Eu posso, né, continuar aí tatuando se eu quiser. Já, tipo, eu aplico piercing. Então, assim, eu já tô nesse mercado. Agora, se você é uma pessoa que não atua nesse mercado, é mais complicado pra você viver com tatuagem no rosto e em determinados locais tão visíveis assim, infelizmente. É, se você trabalha com desempreguinho formal e tal, é complicado. E sem contar que, né, porque pode prejudicar no emprego, tem outro detalhe. A tatuagem no rosto, galera, ela desbota muito, tá? Muito rápido. Ó, de todas que eu já fiz, se bem que faz tempo aqui, já tem mais de cinco anos essas tatuagens. Então, assim, elas já desbotaram bastante. Se você reparar, eu vou encostar mais aqui, ó. Aqui é uma caveira, ó. Ela tá bem desbotadinha. Já não dá nem pra perceber que é uma caveira. Futuramente, eu vou arrumar isso aqui. Vamos dar uma melhorada. Ó, e aqui, ela começa a desbotar. Já não tem tanta aquela corzinha e tal. Então, assim, eu acho que o rosto, ele desbota muito rápido, né? É o mesmo caso das mãos ou dedos, né? Que é o segundo lugar aí que eu não recomendo. Se você vai fazer a sua primeira... Não comece pelo dedo, né? Nem pelo rosto, nem pelas mãos, tá? As mãos também é um local que desbota bastante. O que que acontece? Quando você faz tatuagem nesses locais, você terá que ficar retocando ela. E lembrando, esse retoque não pode ser demais. Tipo assim, na mão ali, é no máximo uma, duas vezes você pode retocar. Ela fica melhor. Essa aqui, ó, eu nunca cheguei a retocar ainda. Essa aqui tá ok, ó. Eu amo essa tatuagem. Pra quem não sabe, eu amo caveira. Então, essa da mão eu amo. Maravilhosa. Pessoalmente, assim, ela parece que desbotou um pouco. Mas ela ainda tá bem bacana, né? Essa aqui já desbotou bem mais. Porque essa foi primeiro. É tipo um gato com a cruz invertida, ó. É porque a posição aqui tá meio ruim, tá, galera? Não tô achando a câmera ali. Enfim. Porém, já desbotou um pouquinho. Mas mão é complicado porque dói pra porra, galera. E eu não sei se eu vou retocar essa porra. Não quer essa do gato, pelo menos. Acho que não. Agora, dedos. Vamos lá. O dedo, ele já vai... Mano, o dedo. Puta que pariu. O dedo, galera. Pra vocês, que com dois meses eu já comecei a perceber a tatuagem desbotando. Então, assim, essa dos meus dedos, pra você ter noção, eu retoquei três vezes. Só que o problema do retoque no dedo, ele vai voltar um pouco a cor, porém, ele vai estourar o seu traço. Ou seja, vai ficar aquele traço estouradão. Ou seja, aquele traço gordão, ó. Quer ver, ó? Vou pegar um exemplo. Olha só. O que que é um traço estourado? Vamos ver se vocês vão conseguir definir. Se vocês repararem, esse lado tem uma linha fina. Esse lá já tem umas linhas grossonas, uns bolão preto aqui no canto, ó. Isso é traço tudo estourado, ó. Tá vendo? Por quê? Porque passou várias vezes por cima ali. Ele vai abrindo e vai estourando, vai largando aquele traço. Por quê? Porque a tinta de baixo, óbvio, ela vai continuar ali. Na hora ele vai ficar bonitinho, depois quando ela entra na camada correta, ele estoura o traço. Então, assim, não é legal. Tatuar dedo, essas coisas. Podem ver que aqui eu já tava programada uma cobertura pro meu dedo, ó. Só que eu acabei não dando prosseguimento. Então, futuramente, eu vou tampar tudo isso aqui, ó. A gente vai fazer tatuagem por cima pra melhorar isso. Vamos deixar uma aparência mais da hora. Porque vai ter que fazer, né, galera? Como já acabou aqui, agora tem que arrumar cagada. Então, detalhe, tem isso. Porém, pra arrumar tatuagem no dedo é complicado. Essa tatuagem não vai ser consertada com o desenho que eu realmente queria. Ela vai ter que fazer algo que dá pra fazer. Então, muitas vezes, quando você tatua o dedo, é isso. Supondo que você tatua o seu dedo. Você não gostou da tatu. E aí, você quer arrumar, cobrir e tal. Ou seja, essa cobertura pode até dar certo. Mas não vai ser... Eita! Fogos. Mas não vai ser com a tatuagem que você queria. Supondo que você fez um tatuagem que não gostou. Ah, eu queria fazer um... Sei lá, um leãozinho no meu dedo. Não vai ter como. Claro, né, gente? Porque é muito detalhe. É um exemplo, tá? Não que a pessoa quer fazer um leão. Mas, tipo isso. Ela quer, tipo assim, ah, eu quero tampar com isso aqui. Aí, o cara vai falar, não, não dá. Ou seja, a cobertura, infelizmente, ela não é com o desenho que você quer. É com o desenho que se encaixa nela. Então, é isso. Ó, dedo é complicado. O pé também é complicado. Primeiro, é um lugar que dói pra caramba. E segundo, ele também desbota rápido. O pé é o mesmo segmento do dedo, galera. Então, assim. Se você vai fazer sua primeira tatu, evite esses locais. É dedo, mão, rosto, pé, enfim. Tá? Então, assim. Se você gostou desse conteúdo, galera, ou desse formato, deixa nos comentários aí. Se você tá gostando desse formato. E posso também trazer o vídeo aí de locais legais pra vocês fazerem a primeira tatuagem. Posso trazer isso no outro vídeo, tá? Pra não ficar muito longo aqui. Eu vou deixar pra trazer no próximo, tá? Eu faço um vídeo, assim, de locais legais pra primeira tatuagem. Isso quando você já tem a decisão formada. Quando você quer. E outra, quando você é maior de idade. Pelo amor de Deus. Nada de tatuagem sendo menor de idade, tá, galera? Então, é basicamente isso. Eu decidi fazer esse vídeo. Dá uma forcinha aí pra você. Que tem gente que não sabe. Tipo assim. Não vai na loucura ali da sua idade. Ai, que sou adolescente. Tipo assim. Acabei de completar meus 18 anos. Quero fazer um rosto porque fulano. Não, não faça. Pelo amor de Deus. Evite tatuar no rosto, mãos. Nesses locais que eu falei, tá? Então, depois eu trago o próximo vídeo aí com locais legais. Não que sejam, ah, esse é o lugar melhor ou correto. Não, é lugares legais pra você fazer a sua primeira. Principalmente quando você tá ainda nesse meio de trabalho aí formal. Que pode dar complicação no seu serviço. Então, no próximo vídeo eu vou dar uma dica de lugares bacanas pra vocês tatuarem, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo.